Rodando, rodando, ropa do raqueiro Carra tá pesada, jogando nos roteiros Rodando, rodando, ropa do raqueiro Carra tá pesada, jogando nos roteiros Comprar, bata e turbinada Você só virá o raqueirada Comprar, bata e turbinada Você só virá o raqueirada Não é alto, vem gasolina Ele é morrido, uma fêmea em proteína Não é alto, vem gasolina Ele é morrido, uma fêmea em proteína Vai estar bem que eu encontrei Ele é morrido, uma fêmea em proteína Carra tá pesada, jogando nos roteiros